Lojas Besni na sua tela, a sua loja de departamentos, tudo organizado, olha, calçados, confecção, acessórios, infantil, tem tudo pra você aqui. E tá na Mega Liquidação, que é oportunidade real. Papai e mamãe, olha essa oferta. Dá uma olhada nesse tênis da Marie, que é um personagem da Disney, produto licenciado Disney, nesses dois modelos aqui, olha que graça. De R$ 119,99, na Mega Liquidação. R$ 59,99, não dá pra perder do 27 ao 32. 37 endereços, vai lá no site besni.com.br. Mega Liquidação.